Já foi mal aqui ó, a comidinha fazia montar pro povo lá Esse arroz, feijão, tropeiro Rapaz, tá bonito demais isso aí Olha a salada aqui ó É, vou deixar lá pro povo ficar com água na boca Vou botar lá no meu Facebook lá O pessoal gosta de ver comida, só vou mostrar as comidas lá bonitas aí Aí fica babando essas comidas aqui de Minas, de Goiás É chique demais, Curitiba E aí é um churrasqueiro ali ó Bonito hein Nesse churrasqueiro a gente cura mesmo, não é pra gente atua não É, você é o mais querido aí né Tá bonito demais, isso aí rapaz